Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite em nome do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, pelo convite para participar desse seminário. Gostaria de parabenizar também a equipe organizadora, ao Instituto Nacional de Estadística e Informática e o Banco Interamericano de Desarulho. Bom, violência é um tema de extrema importância e que, por essa razão, já foi objeto de investigação de algumas pesquisas do IBGE e que, por tamanha importância, vai voltar a ser objeto em breve de investigação. Sem dúvida, estar aqui é uma oportunidade de compartilhar e adquirir experiências. Estou aqui para passar um pouco de como foi feita a investigação desse tema no âmbito do IBGE. Como já foi falado, eu não falo espanhol. Então, a apresentação vai ser em português, mas a apresentação aqui vai ser em espanhol para facilitar o entendimento. Mas fiquem à vontade para interromper, caso alguma colocação não fique clara da minha parte. Inicialmente, vou falar sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O IBGE é um órgão público e responsável por divulgar indicadores e informações sobre o Brasil, que atendem tanto necessidades de usuários externos como estudantes, e quanto também são base para a decisão de políticas públicas. Todos os resultados das pesquisas do IBGE ficam disponíveis no site. Tanto resultados, tabulações, publicações, como os microdados. Não temos tanto tempo para analisar cada conjunto de dados, devido à tamanha gama de informações que são coletadas. Bom, essa é a missão do IBGE, que é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania, considerando que, para esse conhecimento, não só tratamos de informações socioeconômicas e demográficas, como outras temáticas de grande importância, como, no caso, a violência. A apresentação está estruturada dessa maneira. Então, primeiro, eu vou falar um pouco sobre as experiências do tema no âmbito do IBGE. Vou adentrar para as pesquisas, falando um pouco, detalhando um pouco mais sobre as pesquisas e como foi feita a investigação do tema violência. Vou falar sobre os conceitos considerados em cada pesquisa. E, por último, falar um pouco dos resultados divulgados. Bom, o tema violência foi investigado no IBGE em duas pesquisas. Primeiro, a Pesquisa Nacional por Amostra do Domicílios, a PNAD. E, por último, a mais recente, na Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS. Aqui eu vou falar em siglas para facilitar na exposição dos próximos slides. Mas, na PNAD, foi investigado em dois anos, que foi em 1988 e em 2009. As duas foram investigadas em um suplemento inserido na pesquisa básica, que é o suplemento de vitimização e justiça. em 2013, no volume que incluía tanto acesso e utilização dos serviços de saúde, como um módulo especial de acidentes e violência. Esses acidentes se consideravam acidentes de trabalho. Mas, aqui, nessa exposição, eu vou expor mais os indicadores de violência. Primeiramente, vou começar com a PNAD, detalhar um pouco mais como que é a investigação dos quesitos da parte básica e da temática violência. Bom, a PNAD é uma pesquisa realizada anualmente, sempre no período entre censos, então, é realizada todo ano, com exceção dos anos em que há o levantamento do censo. Ela é realizada desde 1967 e, esse ano, nós vamos divulgar a última PNAD, que é a PNAD de 2015. A PNAD investiga características socioeconômicas e demográficas e nós dividimos elas como básicas, que são informações que são investigadas todos os anos, como educação, trabalho, rendimento e outras características, e as chamadas suplementares, que são módulos de periodicidade variável que são incluídas na PNAD de acordo com a demanda. No caso, esse suplemento de vitimização à justiça está incluído nessas pesquisas suplementares. O desenho da amostra da PNAD possibilita fornecer estimativas tanto para o Brasil quanto para outras abrangências geográficas menores, que, no caso, grandes regiões, unidades da federação ou estados, e para nove regiões metropolitanas. Falando um pouco sobre a amostra da PNAD, a amostra da PNAD é complexa e estratificada em três estágios, sendo o primeiro estágio municípios, o segundo setores censitários, que são definidos pelo último censo. No caso da PNAD 2009, foi definida pelo censo 2000. E, em terceiro, uma amostragem de domicílios. No primeiro estágio, nós dividimos os municípios em autorepresentativos, ou seja, os municípios considerados maiores têm probabilidade de um de serem selecionados para a amostra, e os demais municípios são selecionados de acordo com o tamanho, com probabilidade proporcional ao tamanho desses municípios. No segundo estágio, são selecionados setores censitários, que têm probabilidade de seleção também proporcional ao tamanho. E, no terceiro estágio, domicílios com amostragem sistemática. Agora, falando especificamente do suplemento, vitimização e justiça, como eu falei, ele foi investigado em 1988 e em 2009, na PNAD. Em 2009, foi realizado com parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E, na PNAD, qualquer pessoa pode prestar as informações sobre outros moradores do domicílio, não necessariamente a própria pessoa. E isso foi mantido também nesse suplemento. Então, o suplemento foi investigado para todas as pessoas de 10 anos ou mais de idade da amostra da PNAD, onde qualquer pessoa moradora do domicílio ou não poderia responder as informações sobre a pessoa de 10 anos ou mais. Aqui embaixo, nesses quadros, eu destaquei a diferença entre as duas PNADs na investigação. Em 1988, o questionário ainda era em papel. Em 2009, já foi em um coletor eletrônico. E temos também a diferença na abrangência geográfica, que em 1988, o IBGE não coletava ainda o Brasil completo. Tinha, retirava uma parte do Brasil, que é a região norte, só era coletada em informações da área urbana. E também, na PNAD de 2009, nós tivemos uma maior investigação. A base do questionário de 2009 foi feita com base no questionário de 88, para ter uma comparação histórica, mas ainda assim foram feitas algumas modificações para ter uma maior investigação do tema. Aqui, só para ilustrar, essa foto é o nosso coletor eletrônico, que é utilizado hoje, tanto na PNAD, como em outras pesquisas domiciliares. Aqui, só para ficar mais claro, que a abrangência da PNAD, o primeiro mapa, era em 88, segundo, nas outras PNADs. Então, na área destacada, em 88, só que só era coletada na área urbana. Então, qualquer comparação histórica entre os dois pontos, deveria haver uma harmonização. Então, para comparação, não vamos comparar para o Brasil completo. Sempre Brasil, exceto região norte, área rural. Agora, falando mais sobre a investigação do tema, sobre o suplemento à vitimização e justiça, em 88, foram investigados três tipos de violência, a tentativa de roubo ou furto, roubo ou furto e agressão física. Como eu já havia falado, foram investigados para todas as pessoas de 10 anos ou mais de idade, que foram vítimas no período de referência de 12 meses, contando o exato de outubro de 87 a setembro de 88. Aqui, somente para destacar que também tivemos um suplemento de justiça, que foi investigado para pessoas de 18 anos ou mais de idade. Então, na PNAD, a investigação desse tema, juntamente com o de justiça, tinha o objetivo de ver o acesso à justiça ou a denúncia posterior à ocorrência da violência. Agora, para o PNAD 2009, a base foi a mesma da PNAD 88, com algumas alterações. Ali nós temos que roubo ou furto foi investigado separadamente. a inclusão de dois temas que eram indiretamente ligados à violência, que é a sensação de segurança. Para os domicílios, eram perguntados se existia algum dispositivo de segurança. E o período de referência também é de 12 meses, com o tempo exato de 27 de novembro de 2008 a 26 de novembro de 2009. Agora, alguns conceitos que foram considerados na PNAD. Primeiro, roubo, que foi considerado quando o objeto é retirado com ameaça ou uso de força ou violência. O furto é a mesma retirada do objeto, mas sem o uso de força ou violência. E, por último, a agressão física, que é quando a vítima teve a integridade do seu corpo golpeada por algum agressor. No caso da PNAD, a violência sexual estava inserida no conceito de agressão física. Então, aqui na agressão física está violência física e violência sexual. Com o maior detalhamento do suplemento, dos quesitos que foram investigados, na PNAD, em tentativa de roubo ou furto, se a pessoa declarou ter sido vítima, era perguntado o número de vezes no período de referência que foi vítima desse tipo de violência. Para roubo e furto, em 88, a investigação era junta, e em 2009, separadamente, mas os quesitos perguntados eram os mesmos, e eu estou expondo somente... estou expondo no mesmo slide. Para quem declarou ter sido vítima de uma dessas violências, com relação à última ocorrência nesses 12 meses, era perguntado qual tipo de bem roubado ou furtado. Além disso, o local do último roubo ou furto, se foi na própria residência, estabelecimento comercial, via pública ou outros. Se houve a procura da polícia depois de ter sido vítima da violência. Se não procurou a polícia, o principal motivo por não ter procurado. E se procurou, também foi perguntado se foi feito o registro daquela ocorrência. E para quem não registrou, o principal motivo por não ter registrado. Bom, para a agressão física, também levamos em conta a última ocorrência dessa violência no período de referência de 12 meses, e as perguntas detalhadas dessa violência. Para quem declarou ter sido vítima de agressão física, quem foi o agressor? Nesse caso, a PNAD considerava cônjuge ou ex-cônjuge como uma opção única de resposta, não era separado, além de outras opções. O local da última agressão também se procurou a polícia. E para quem não procurou, o principal motivo por não ter procurado. E para quem procurou, se, além de procurar, fez o registro da ocorrência. E também para quem não fez o registro, o principal motivo por não ter feito o registro. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a outra pesquisa que investigou o tema, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, que foi realizada em 2013. Meu Deus, ficou rápido. Bom, vou falar rápido. A PNS foi realizada em 2013, em parceria com o Ministério da Saúde. Ela é uma pesquisa independente e com periodicidade prevista a cada cinco anos. Então, a próxima está prevista para 2018. A PNS tem um foco no âmbito da saúde, com vários módulos de temáticas diferentes, inclusive um, que é o de acidentes e violências, que será tratado aqui. Além de outras informações que eram coletadas, como educação, trabalho, rendimento e outros. A PNS era dividida em duas partes. Havia um questionário comum, que era respondido por todos os moradores, e um outro mais detalhado, que era respondido por uma pessoa selecionada em cada domicílio de 18 anos ou mais. O período de referência para essa parte do questionário era de violência, era de 12 meses anteriores à data da entrevista, e para as perguntas mais detalhadas, considerava não a última ocorrência, mas a ocorrência que era considerada a mais grave pelo informante. Aqui eu vou falar rápido, pelo pouco tempo, mas a Pesquisa Nacional de Saúde, ela integra o sistema integrado de pesquisas domiciliares, juntamente com outras duas pesquisas, e a seleção da amostra da PNS vem de uma amostra mestra, onde todas as pesquisas integrantes desse sistema integrado são selecionadas de uma subamostra dessa amostra mestra. Para quem quiser um maior aprofundamento sobre a amostra mestra, eu tenho documentação, ou posso detalhar melhor, mas pelo pouco tempo eu vou passar um pouco para entrar mais na temática. Bom, falando de conceito da PNS, um avanço da PNS é que o levantamento da agressão à violência foi considerado em todos os tipos, aqui dividido em física, sexual, psicológica ou outra. E aqui foram os quesitos perguntados pela PNS, considerando para os mais detalhados a violência mais grave. Então foi perguntado separadamente se a pessoa foi vítima, sofreu violência ou agressão de pessoa conhecida, e outro quesito de pessoa desconhecida no período de 12 meses, o tipo de violência, se era física, sexual, psicológica ou outra, o número de vezes que foi vítima daquela violência, como foi ameaçado ou ferido, no caso, com forças, xingamentos, armas de fogo e outros, o local da violência, quem praticou a violência, então aqui abria para todas as opções de agressor, na PNS foi perguntado separadamente, cônjuge como uma opção de resposta e escônjuge como outra, e outros tipos de agressores, se deixou de realizar atividades habituais por conta de ter sido vítima da violência, se teve lesão corporal ou ferida, se teve assistência de saúde devido a essa violência, o local que foi prestado essa assistência, se houve internação, e se ficou com sequela ou alguma sequela resultante dessa violência. Bom, aqui está um resumo, mas eu já falei detalhadamente, são as diferenças entre as pesquisas. Aqui, somente para ilustrar a diferença das amostras, então a amostra mestra é a primeira, ela tem um maior espalhamento, e com isso tem um ganho de precisão. Aqui, quantificando a PNAD, o total de entrevistados pela PNAD nesse tema foi de 337 mil, e na PNS, sendo morador selecionado, 60 mil. Mas aqui, com a diferença da amostra, que a PNS, apesar de ter sido menos, apesar de ter sido um número bem menor, e a amostra era mais espalhada e tinha ganho de precisão. Bom, todos os resultados estão disponíveis no site do IBGE, assim como os microdados, Então, aqui, eu resumi somente alguns resultados dessa investigação. Então, tratando-se da PNAD, na comparação 88 e 2009, como a diferença de uma pesquisa para outra foi de 21 anos, então, era esperado o aumento no percentual de todas as violências investigadas, tanto para o total como para mulheres. Tratando-se da diferença regional, aqui, só para destacar, considerando as mulheres, que temos duas regiões que têm o destaque negativo, estando acima da média Brasil, isso tanto de tentativa de roubo e furto, como roubo e furto, mas agressão física, nós não temos essa disparidade. Todos ficam em torno da média Brasil, e nenhuma região se destaca com menos ou mais do que a média Brasil. Aqui, nós temos por tipo de agressor, que para as mulheres agredidas, 25,9% declararam ter sido agredidas por cônjuge ou ex-cônjuge, isso na PNAD de 2009. Tratando-se de classes de rendimento domiciliar, somando 100%, não somar 100% porque faltam ali outros agressores, mas somaria 100% na cor. Então, o percentual de mulheres agredidas por cônjuge ou ex-cônjuge é superior nas classes de rendimento menores. 51,6% das mulheres agredidas buscaram a polícia, considerando as agredidas por cônjuge ou ex-cônjuge, esse número, esse percentual é de 57,1%, e dessas agredidas por cônjuge ou ex-cônjuge que buscaram a polícia, somente 88% registraram a ocorrência. Considerando o principal motivo que levou a vítima agredida por cônjuge a não procurar a polícia, temos aqui um destaque para que a mulher não queria envolver a polícia ou por medo de represálios. E, por último, na PNAD, considerando a ocupação, mais da metade das mulheres agredidas por cônjuge trabalhava. Considerando agora a PNS, dividindo por agressor, por pessoa desconhecida ou conhecida, nas mulheres nós temos que o percentual de agressão por pessoa conhecida está acima do percentual de pessoa desconhecida. Bom, antes de finalizar, eu gostaria de dizer que é um grande desafio e de suma importância o levantamento de dados de violência contra a mulher. No IBGE nós temos a dificuldade com relação à falta de recursos, que acredito que seja um problema enfrentado também por outros institutos. Para todos os levantamentos que fogem da periodicidade fixa ou indicadores de conjuntura, contamos sempre com a parceria de ministérios ou órgãos ou outros institutos para que se viabilize a realização dessa pesquisa, como é o caso da pesquisa de vitimização à justiça e da PNS. essa parceria seja para financiamento como para discussão sobre o tema melhoria de questionário e treinamento dos entrevistadores. Bom, tratando-se do histórico do IBGE, acredito que tivemos avanços, mas buscamos sempre melhorias para as investigações e indicadores. Bom, finalizando, eu agradeço em nome do IBGE mais uma vez e a próxima investigação sobre o tema está prevista para a PNS 2018. Bom, muitas graças. Obrigada. Teremos 10 minutos para algumas perguntas e se o vão fazer de maneira oral, lhe pediríamos que sejam precisas nas suas perguntas. E se o fazem por um momento, nos fazem chegar através das pessoas que estão na sala. e, como poderão haver advertido, Brasil nos apresentou duas entrevistas que não precisamente são entrevistas especializadas no tema deste seminário. E tem peculiaridades que, através das suas perguntas, esperamos que Fabián nos possa aclarar. há uma pergunta de... Obrigada, Fabián. Se entendia bem os dados que apresentaste sobre a violência de pareja para as mulheres, são todas as mulheres de 10 anos? Sim. O denominador tem mulheres a partir dos 10 anos? Sim. Mulheres de 10 anos ou mais de 10 anos. Obrigada. Alguma outra pergunta? Como midieron a frequência da violência? Em que pesquisa? Nas duas? PNES. Nas duas, sim. Nas a PNES? Na PNES, o levantamento tinha uma pergunta que era se foi vítima de agressão ou violência de pessoa desconhecida e um outro quesito separado para pessoa conhecida. Então, aqui não foi feita a junção dos dois quesitos. Mas eu tenho o número aqui. O percentual geral de mulheres vítimas de violência considerando pessoa desconhecida ou conhecida foi de 5,56%. para a sua pergunta. Acá tenho uma pergunta que diz que a lei deve ser Belém do Pará ou Maria de... Maria da Arcaia. Maria da Arcaia. Estabelece obrigações de produzir informação na Encuesta Demográfica e de Salud Familiar do Brasil. Há um módulo de violência. Como eu trabalho na apuração já dos dados, na análise dessa pergunta, eu posso entrar em contato com a coordenação? Eu não estou segura de responder. Desculpe, eu não entendi a segunda pergunta. Em lá, OMS Brasil, a módulo... Como eu trabalho... Eu estou aqui para falar de sistema integrado de pesquisas domiciliares. Como essa foge desse módulo? Sim, eu trago a resposta posteriormente dessas duas perguntas. se não houver nenhuma outra pergunta... Sim, só se pudesse explicar um pouco mais profundamente por que há mais violência no norte que no sul. Bom, na pesquisa básica da PNAD, já temos que as regiões apresentam perfis diferentes, não somente em relação à violência, mas, com relação a todas as características sociodemográficas, não sei dizer ao certo... Não, não estou segura de dizer o porquê que esse percentual é maior ou menor em algumas regiões, mas o que eu posso dizer é que o Brasil apresenta regiões com disparidades em diversas questões, no caso, inclusive, de violência. de violência de pareja, não sei se conhece a ocupação de agressores, não sei se conhece a ocupação e a atividade trabalha. Não, essa segunda pergunta, a ocupação dos agressores não investigada, em relação à primeira, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu não tenho aqui agora a tabela, mas acredito que eu tenha guardado em arquivo, eu posso responder melhor depois. não estou com as tabelas aqui. Fabián nos pueda responder várias perguntas para responder essas perguntas. O que podemos concluir dessas apresentações até este momento é que a violência é um fenômeno complexo, multicausal, e que se dá em diferentes ámbitos de residência, sem distingue de nível socioeconômico, a nível educativo, é um problema que as instâncias correspondentes consideram um problema de saúde pública. Com isso, damos por concluir esta apresentação de Fabián de Oliveira com a encosta de Brasil. Obrigada. Obrigada. Agradecemos a Fabián por sua apresentação. Legenda Adriana Zanotto Tchau.